E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal de games, onde você encontrará notícias, análises, dicas e tutoriais sobre diversos games, seja ele desde clássicos até lançamentos. Aconselho também que você analise as listas de reprodução logo abaixo, onde você encontrará todos os detonados do canal, além de vídeos específicos sobre os mais diversos gameplays e estilos de games, além de algumas séries que trago para o canal, como por exemplo o quadro Nostalgia Gamer com clássicos de Playstation e Super Nintendo. Vale a pena dar uma conferida também em algumas dicas e tutoriais que trago para o canal, além de algumas live streams que é também aparecendo por aqui. Também peço que se você gostou de algum dos meus vídeos, que deixe sua avaliação sobre ele. E que se você gostou realmente do conteúdo que trago para o canal, que você se inscreva para não perder nenhum dos novos vídeos, que são lançados todas as segundas, quartas e sextas. Certo galera? Agradeço a todos pelo tempo e atenção dado a esse vídeo. E eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí